e mais um dia no canteiro o alaerto tá lá jogando lá o mato que a gente tirou um pouco daqui né agora vamos limpar mais um pouco agora nós vamos pro lado de cá né até aqui já veio agora vamos pra lá segue a limpeza do jardim já vem ele né pegar mais essa carga aqui bora lá mais um pouco pronto pessoal aí já foi mais um pouco da limpeza como ficou e as caçamos passando não tem jeito aqui tá cortemos e limpemos eles tudo limpinho esse ali eu vou tirar mais para frente vou deixar apodrecer mais um pouco tem a gente vou tirar ele mas ainda não dá retirar que ainda tá não tá bem pronto para derrubar aos pés tudo agora vou pegar adubo vou trazer para colocar em cada um né lá tem mais um pouco de sujeira para levar embora e assim ficou ó ó vou varrer a calçada ainda né não tá pronto mas por enquanto tá assim ó mais um pouquinho ó pessoal já adubei ó já adubei já coloquei ó tanto em cima como embaixo nos pés né lá eu vou plantar uma flor uma bromélia vou botar lá ó já estão todos eles ó e esse ainda falta levar né os pés de rosa já estão tudo adubado ó tudo bonito daí as folhas eu coloquei lá no aipim que vai virar adubo aí esse mato maior a gente joga lá no monte lá né e as folhas joguei tudo ali no aipim que ajuda a adubar o aipim ó agora ainda depois eu vou limpar minha calçada limpar minha calçada lá tá meu meu serelepe né e depois mais pra frente eu tenho que limpar meus morangos né porque os bichinhos também estão precisando estão carregando né estão bonito estão bonitos estão dando já tem bastante morango uns bem bonitos bem bonitos olha só olha só é lindo e olha como tá tudo carregadinho ó estão bem bonitos tem bastante tem mais um pouco ó depois eu vou colher só que assim né tá bonito mas tem que limpar né então comecei pelo jardim aqui agora depois os morangos né hoje de manhã tava lá na casa arrumando meu jardim agora tarde aqui ó aqui a gente tem milho plantado lá assim mandioca ali o alaerto tá replantando feijão e aqui a gente tem adubo orgânico líquido olha aí eu vou pegar a gente vai misturar aqui colocar aqui nesse outro aqui ó aí pega a água lá né olha lá do riozinho pegar a água colocar aqui junto e depois eu vou regar o meu milho esse milho todo aqui eu vou regar hoje com esse adubo orgânico aqui líquido bora lá pronto pessoal esse lado aqui ó ali vem os pezinhos ó tudo molhadinho esse lado aqui ó esse lado aqui eu consegui terminar molhei tudo agora bora lá pra esse lado aqui é muito pé de milho ainda muito pé de milho pra mim molhar mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pronto pessoal tudo molhado ó aqui o alaerto já tá chegando terra né ó a gente molhou daí ele vai capinar né já tá capinando chegando terra nas toicinha né ó que ele já fez enquanto eu tava molhando ó ele já começou fazendo ó assim vai ficar daí ó assim a gente vai deixar tudo isso aqui que foi molhado outra hora daí eu filmo pra vocês verem como é que ficou tudo pronto quando tudo estiver pronto valeu se tá gostando do conteúdo que a gente tá mostrando se inscreva curte dá um like aí pra nós que é muito importante valeu pessoal tchau mais um vídeo filmado pra vocês com muito carinho com muita dedicação pedindo desculpa pelos barulhos dos caminhão carro e tudo mais né e aí tá meu canteiro pronto né lá longe ó é a roça de milho que a gente tava né e assim termina meu dia hoje muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo se inscreva no canal comente deixa seu like tudo de bom